Música Terminou ontem a 48ª Expo Agro em Dourados. Segundo os organizadores, foram 160 mil pessoas visitando a feira, totalizando um faturamento de aproximadamente 80 milhões de reais. A feira teve, entre outras discussões, o crescimento da ovinocultura aqui no estado. Apesar de estar em franca expansão em todo o país, ainda necessita de mais investimentos em infraestrutura. A repórter Lia Nogueira foi lá conferir. Esses animais em exposição são parte de um rebanho que somente em Mato Grosso do Sul chega a 500 mil cabeças. Setor em franco crescimento em todo o país. Mas a realidade do mercado é bem diferente. O Brasil não tem produção suficiente para o próprio consumo. 80% desse tipo de carne bastante apreciada vem hoje da Argentina, Uruguai e Chile. A situação é a seguinte, demanda bem maior que a oferta. A Grande Dourados possui hoje um rebanho de 200 mil animais, o que representa 30% de toda a produção de ovinocultura em Mato Grosso do Sul. É uma região que tem potencial para bem mais. É por isso que hoje, produtores rurais e também acadêmicos de medicina veterinária, agronomia e zootecnia estão em discussão. Eles buscam a organização da atividade. No quinto simpósio de ovinocultura, os principais assuntos são em torno da exigência de mercado, a estruturação do setor e o gerenciamento da criação. O produtor precisa saber quanto custa a sua produção, para saber quanto ele precisa vender. O aspecto de organizar a cadeia, pensando talvez em uma marca de qualidade, que isso aí todas as regiões do país e do mundo estão fazendo. O Estado conta atualmente com três programas de incentivo à produção, entre eles o ProOvinos, desenvolvido em parceria com o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Vindo do sul do país, a região de maior produção da ovinocultura, esse veterinário diz que um dos desafios da atividade é desenvolver um bom manejo. Não é tão fácil assim. Acho que complicar não é um palavrão mais. É uma coisa necessária para a gente ter sucesso com os nossos animais, tendo eles com saúde, crescendo, parindo, tendo essa boa qualidade animal. De acordo com o último levantamento da Iagro, em Mato Grosso do Sul, são 459.715 cabeças de ovinos. Devido à falta de abates desse tipo de carne nos frigoríficos do Estado, o valor pago pelo quilo do ovino não pode ser aumentado. Mato Grosso do Sul